Projeto 366 Episódio 115 É, amigos, 115 hoje dia 24 de abril de 2024 Agora são 5 da tarde aqui em Melbourne, aqui na Austrália E aí, pessoal, dá uma olhada aí Final de tarde Já tô em casa, não tô trabalhando, né? Quer dizer, em casa eu também não estou, né? Olha, ontem comprei os itens aí, né? Olha lá, breca não, breca não Comprei o remédio pra Luana aqui, né? Espero que ela já esteja melhor Vou chegar em casa daqui a pouco Daqui a pouco não, né? Uns minutos, já tô aqui, ó Camerist E academia aqui Cara, e hoje temos que falar de um assunto sério Pra quem pensa em vir pra Austrália Também quem tá no Brasil também, né? Assunto sério Dentista Saúde bucal Tá? Em breve Só um adendo aqui Em breve teremos o podcast com a Patrícia Tá? Sobre a saúde mental do intercambista Tá? Tô editando Vai subir muito podcast aí ao longo da próxima semana, tá? Possivelmente eu vou subir todos Todos que já estão feitos Então, a saúde mental Com uma psicóloga E a saúde bucal Eu fiquei pensando Caraca, velho Poderia tentar convidar alguma dentista, né? Aqui na Austrália Que mora aqui em Melbourne Já tô pesquisando Dei uma pesquisada ali Dentro do consultório É... vou convidar aí Uma... quem tiver disponível, né? Quem tiver interesse em participar do podcast Vou chamar uma dentista pra falar da saúde bucal do intercambista Qual a importância, valor, as diferenças entre os dentistas, né? Os procedimentos Brasil-Austrália Por quê? Por que isso veio, né? Em voga agora Porque acho que eu fiz um vídeo Algumas semanas atrás Indo ali no Smart Choice Fazer a limpeza Tá? A limpeza aí do dente A limpeza anual É... a gente paga o plano De dental Né? Temos o MedBank Que é o nosso plano de saúde E a gente depois que voltou Do Brasil Né? A Mayra Que estava com a gente Voltando do Brasil Nessa última Ida pro Brasil Em outubro de 2023 A gente voltou com a Mayra Uma grande amiga E o que aconteceu? Ela fez um procedimento E estava doendo muito Tá? Doendo muito E... Cara Muita dor Ainda bem que ela estava na... No avião lá na parte executiva Tinha um conforto maior Porém Muita dor de dente Cara Imagina você chegar Né? O dente dela já estava doendo Quando ela pegou o primeiro voo no Brasil Imagina você chegar no Chile E... E depois de quase 16, 17 horas Chegar É... Na Austrália Com puta dor de dente Não estava conseguindo Nenhum lugar pra atender Foi conseguir só no dia seguinte E... Acho que o voo, né? A questão da... Pra mim Eu... 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 Eu imagino que eu tenho ouvido Em algum lugar Que você não pode Fazer um procedimento dentário E pegar um voo longo Alguma coisa assim Enfim É algo pra perguntar aí pra dentista Tá? Caso a gente consiga aí trazer pro podcast E... Cara E aí Aquela tensão, né? É... De... De saber se ela estava bem ou não E... A gente estava meio preocupado com ela Tava muita... Com muita dor de dente Tá? E... Aí depois no dia seguinte ela foi Foi melhorando Acho que foi desinchando Aí ela foi em dois dentistas Um não fazia O outro Ia pegar até o... Né? O serviço lá Se precisasse fazer E o cara falou Ó, eu vou mexer aqui um pouco Só que Se não Se precisar refazer O que você fez no Brasil Se você precisar refazer Senhoras e senhores O dentista falou pra ela Vai ficar por volta de Dez mil dólares Dez mil fucking dólares australianos Caraca Divazinho Cara Ranca o dente, velho Ranca o dente Divazinho Aí eu e Luana Conversamos Falou ó Se a gente pagasse um planinho aí, né? Dentista aí Um plano dentário aí É... Só pra gente se precaver Caso a gente precise, né? É... Ao longo do tempo Então a gente pagava o MedBank Que é o plano de saúde Então a gente começou a pagar O plano dentário Tá? E que, né? Deu 75 dólares pra cada a mais 150 dólares mensais a mais Também ele cobre duas limpezas Que se você for pagar Essas duas limpezas à parte Ele já se pagou É... O plano, né? Então Tipo assim É duas limpezas pra mim Duas limpezas pra ela Não cobre muita coisa Mas Tem ali, né? A possibilidade ali A gente tá vendo até Se consegue fazer o upgrade A grande questão, pessoal É que, né? Há um mês atrás Eu fui fazer essa limpeza Tá? Do dente Essa limpeza do MedBank E... Né? É um pouco diferente Eu fiz a limpeza no Brasil Nessa última ida Em outubro 2023 E... O dentista Não comentou nada E aqui quando eu fui fazer a limpeza Eles tem um procedimento diferente Tira um monte de raio-x na hora Tira foto Não foi algo que Que fizeram comigo lá no Brasil E ele falou Cara, tem um dente aqui Seu Que... Tá... Tá... Tá bem ruim Né? Um dente do fundo aqui Que eu fiz um canal Há... 15 anos atrás 20 anos atrás E tava indo, né? Não sente dor Né? A gente só vai nesses lugares Se sente dor, né? Aí ele falou Cara Tirei o raio-x aqui Aí ele mostrou na tela pra mim Né? Ele falou Cara, tá vendo aqui, ó Tá trincando Pode ser que quebre Puta E ele falou Pode ser que quebre E adivinha que aconteceu Sexta-feira passada Tava comendo uma barra de cereal Mordi Sentiu uma diferença no dente Começou a língua Começou a raspar ali Começou a machucar Falei Caralho, caralho, velho Quebrei a merda do dente E o cara acabou de falar Se eu não tivesse vindo Se eu não soubesse Né? Então quebrou o dente Só que ele falou Tá aqui o papel Vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó Aí ele fez o orçamento, né? Não só desse dente Isso há um mês atrás Ele falou Ó Esse dente aí Vai precisar colocar uma coroa Né? Nem sei o que é isso Mas vai precisar colocar uma coroa Nesse dente E fazer uma Um trabalho aí Nas gengivas Tá? Para proteger os outros dentes E Ele falou aqui Tá aqui, pessoal Tá aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é a coroa Fucrau R$1.460 Aí tem a proteção Ó Surface Tooth Ressouration Tá tudo aqui, ó Ó qual o valor que deu Ó qual o valor que deu R$2.703 Aí sexta-feira O que aconteceu? Aí ele falou aqui, ó R$1.460 É a coroa Se quebra E não tem como Recuperar esse dente Ele vai ter que fazer imprante Imprante começa em R$4.500 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 É pra acabar ou não é? Mas enfim É a vida, né? Então o que aconteceu? Eu fiquei já com medo De ser algo pior No dente Quando eu quebrei E Eu falei Caraca, quebrou Fudeu É R$4.500 Eu já não tenho R$2.700 Imagina R$4.500 Ou R$5.000 Aí já falei Caraca Aí eu e a Luana Viemos aqui no sábado Pra Ver se ele conseguia ver Pra já Pô, eu gosto de saber as coisas Chegar Ele fala Pô, isso aí é R$3.000 Isso é R$4.000 Eu já gosto de saber Eu não gosto Ah, vamos mexer E daqui a pouco A gente vai analisando Pô, isso Eu já começo a ficar nervoso Cara Eu gosto de Pô, mexeu aí Seguinte Trabalho aqui Que nem aqueles mecânicos Funileiros Pô, vou mexer aqui Daqui a pouco Achamos mais coisa Daqui a pouco Pô, achamos mais coisa Daqui a pouco Véi Você fala Não, não, não Pode parar Aí o cara já tá fazendo serviço O que você faz Então, pô Eu gosto de chegar O cara já falar Lógico Tem que ser também Consciente que Ele começando a mexer Pode ser que piore Ou Precisa de outra coisa Mas também não é De R$1.500 Que é só a coroa Pra R$10, né Então Eu falei Pô, vamos lá Sábado Cheguei aqui Sábado Não deu Pra atender Tá, tá, tá Furo Tá, tá, não tem tempo Aí eu falei E agora Aí ela falou Quarta-feira R$3.40 Aí hoje Quarta-feira Eu já falei Na segunda-feira No trabalho Quarta-feira Preciso sair mais cedo Dentista Tal E hoje Era R$3 O cara mandou Eu pedi pra fazer Mais um negócio Eu falei Pô, é rápido Rápido caralho Chegou lá Puta demora Aí eu falei Pô, vai dar merda Não vai dar tempo Enfim Cheguei aqui Com 10 minutos de atraso E fui atendido Beleza Tá Então Pessoal Ele começou A primeira parte Da coroa Né Aqui É Então a segunda parte Que agora ele vai fazer Vai mandar pra algum lugar Pra fazer Vai ser daqui 10 dias Já Boquei Para o dia 11 De De maio Tá Pra Pra fazer essa coroa E ele falou Essa coroa E a intenção é É É É Manter esse dente Né Não fazer imprante Não perder esse dente Apesar de já ser o dente Né Com o canal Enfim E ele falou Vamos fazer isso aí E Melhor que 4, 5 mil Tá Então Toda essa introdução De quase 10 minutos Pra falar Pessoal É Vamos ter atenção Na saúde bucal Tá É O resto Aparentemente Tá bem Tá Era só algo mesmo Que Né Esse canal Porra Né Adolescente Lá Porra Não cuida Então Canal de anos E anos Atrás Tá O que eu Ouço Né Até o Jonathan Vem em casa Um amigo Ele falou Cara Eu cheguei aqui Com o aparelho É Fui ver Pra eles cuidar Pra eles cuidar Eles não cuidam Tem que ser colocado O aparelho Aqui Pra eles cuidarem Então Eu mesmo Que tive que tirar O aparelho Na mão Porque é caro Não tinha dinheiro Enfim Então Vamos entender Tá Se tem dúvida É Vamos entender Como funciona A questão da saúde bucal Aqui O Questão de valor Eu vou tentar Eu vou tentar trazer Uma dentista Aí Pra gente pegar Uns pontos primordiais Aí Pras pessoas Que Que chegam E Querem saber Né Questão de valor Questão de Tem Se não me engano Um aplicativo Que você paga Um valor Um pouco mais barato Pra fazer limpeza Tá Mas pra gente entender Mais ou menos Um preço médio De como funciona A questão de De dentista Aqui Eu falei pro coreano Né Que tava trabalhando Comigo ontem Falei caraca Quebrou né Ele falou Cara Fui pra Tailândia Então Se ela não conseguir Né A dentista falar Tentar entender também Qual é a facilidade Qual é o valor É Pra Pra mostrar pra vocês Que Né Que precisem De algo Referente A saúde bucal Como faz Né Aqui Se vem com o aparelho Se não vem Muitas das vezes Você já tá sentindo Uma dor No dente Não deixe pra fazer aqui Tá Inicialmente Né Tá Intercâmbio Estamos em abril Intercâmbio em junho Julho Pô Tô com uma dor Eu tenho alguma coisa pra fazer Faça no Brasil Tá Faça no Brasil Você vê Muita gente Por exemplo O colega O Augusto Foi calamorado pro Brasil Pra fazer Clareamento Pra fazer Alguns Procedimentos Que Menos da metade Do preço Comparado com Aqui com a Austrália Então Pessoal Fiquem de olho Na saúde bucal Antes de vir Pra Austrália Tá Não venha com dor Não venha com coisa pendente Se tiver aparelho Confirma com a agência Se a agência Não confirmar Manda mensagem Pra algum dentista Encontra algum dentista No grupo de Brasileiros em Melbourne Brasileiros em Sydney Tá Não venha pra cá E tenha uma surpresa Desagradável Tá Vai que você chega É algo É algo grave E chega aí Tá Tem toda A gente já tem Todas as dificuldades Nossas no dia a dia Trabalho Escola Quando chega Principalmente trabalho Escola Onde morar Imagina você vem Com uma dor de dente Ou um dente Que já tá Daquele jeito Velho Porra Cara Evita Tá Evita Não só pra Austrália Possivelmente Pra qualquer outro país Aí Não A gente O que a gente ouve mais É pessoas saindo da Austrália E indo pra Ásia Pra países da Ásia Ou até pro Brasil Tá De vez em quando A gente ouve Pra tentar fazer um procedimento É No dente A grande questão Também não é aquela Pô Vou pro Brasil Ah Quebrou um dente Vai ficar 10 mil Aqui 10 mil não Por exemplo Vai ficar 5 mil Aí você Pô No Brasil é mais barato É Quanto Né Vamos chutar aí Vai 5 mil reais Pô 5 mil reais Compensa Né Porque hoje Tá por volta de 3 e 20 Vamos renovar pra 3 Pra ficar mais rápido Tá Então aqui 5 mil É 15 mil reais Então lá O procedimento do Brasil 5 Você fala Pô Beleza Passagem aérea Quanto tempo você vai ficar no Brasil Pô Você vai pro Brasil Pra fazer um procedimento Pra fazer alguma coisa no dente Você vai ficar Só 2 dias 3 dias No mínimo 2 semanas 2 semanas Sem trabalho As contas aqui Vindo Então pessoal Não é tão simples Não é tão fácil E cuidem Cuidem da saúde bucal Tá Porque pode acabar nessa aqui Acabar nessa aqui Infelizmente Tá aqui Acabei de pagar Ficou 1.800 dólares Tá O procedimento Tudo tá aqui Descrição das coisas Tá aqui Ó Aqui O que foi feito É Oral Oral não Desculpa aí pessoal Lá ele Lá ele É Raio X Crown É Tá aí O que foi feito Tá 887 Dividido em duas vezes Né Porque não foi feito 100% Né Ela foi pra pagar o resto No dia 11 Tá Então é isso pessoal Cuide Cuide da sua saúde 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 mental Saúde bucal Saúde Toda saúde Saúde do carro Saúde da moto Saúde Enfim Tiago Andementes On Episódio 115 Projeto 366 By now Não posso comer Nada Duro Velho Nada Duro Velho Lá ele Velho Lá ele By now A gente se vê amanhã Amanhã Quinta-feira Dia 25 de Abril Anzac Day Feriado Vou dar uma olhada Sobre a história Se eu não fiz um vídeo Não tô me recordando Mas vou fazer um vídeo Falando aí Alguma coisa Tá Referente a guerra Enfim Tá Não quero falar besteira Anzac Day Mas é feriado Amanhã Quinta-feira Tiago Andementes On Keep watching By now